Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Chegando na hora boa, na hora sagrada pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio. É destaque aqui, Natalinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Ó, vem, vem! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício. Isso mesmo, a Suleu aqui, você aí, parceria que deu certo. Por favor, Gabigol, coloca aquela voz clássica, pesada, do Edinho, falando aí, quem é o comum? Com vocês, Nicomedes Felício. Isso mesmo! Não me abandone, vem comigo, quer ver o neném gritar, ó? Hoje é sexta-feira! É, desse jeito. Pra mim, um dia normal. Sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024. E o BG já está numa com imagens ao vivasso da nossa supercâmara no Pico do Ebituruno, mostrando aí o bairro Castanheiras. É, já vi gente comemorar aqui, ó. Aí, mostra o bairro dele, ele comemora. Rapaz, como está crescendo, né, Nike? É, a sua casa, cadê? Aquela com tijolo? Com telhado, né? Pintado de branco. Ah, deu pra ver. Olha lá a casa dele, Gabigol, pintado de branco. Ó, isso daí, deu pra ver. A região cresceu demais. A região cresceu demais, né, rapaz? Cresceu muito. Olha que eu ia muito nessa região aí, quando minha esposa foi professora lá na escola do Penha, sabia? Foi pedagoga lá. E, rapaz, esse estradão era um cruel, um barrento. Tinha com ele dando tchau pra filha dele lá. Tinha quase nada de casa ali, ó. Hoje tá aí, ó. Tiradentes, né? Tiradentes tá ali, Vitória lá no fundo. Hã? Tchau pra sua esposa. Vila União. É, um complexo de bairros, rapaz. A população cresceu aí. É, Valadares é gigante. Mas quem saiu de Valadares há duas décadas? Mas a gente conta com esse pessoal aí que tá fora? Manda mesmo. Não, Valadares cresceu. Cresceu demais, rapaz. Graças a Deus, né? Esse é o Castanheiras 1, né, equipe? Eu tô falando, falando aqui, mas Castanheiras 1. Por quê? Porque já tem o 2. Em Valadares é assim, né? Castanheiras 1, 2, 3. Morada do Vale 1, 2, 3. JK 1, 2, 3. Aí, ó, tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste. Mostrando aqui ao vivasso a BR-116 e a Pedra Negra e Bituruna, né? Tá só abaixando a temperatura, ó. Temperatura pode chegar a 28 graus, tá vendo? Tá, é, tá falando aí, ó. O pessoal, pode chegar a 28 graus. Uai, o sol rachando lá fora, né? Uai, é 20... É, o sol hoje tá fresco, gente. Uai, o senhor não entende o senso. Vocês querem até marcar o clima-tempo? Querem até marcar com tudo. Né? Eu que sei negócio quantos graus vai fazer, não, gente? Ó, tá escrito pra mim aqui. Eles falaram que a temperatura pode chegar a 28 graus. Isso é quente? 28 graus é quente? Não é não, mas o sol que tá lá fora tá rachando, né? Quem me fala se tá quente ou não é o GA. Quando ele chega, ele tá de férias, coitado. Ei, GA! Umidade relativa do ar varinha de 70% e 100%. Vem comigo porque tem informação no ar. E o balai tá cheio, ó.